Cara, essa questão 6 é muito legal. Ela fala sobre o equipamento usado aqui, lembro já, pelos seres humanos, que é chamado de... As condanas juntas podem formar um equipamento chamado Talha Exponencial. Te contei a historinha do Arquimedes. Arquimedes foi um gênio, uma criatura grotesca que viveu em 300 a.C., na cidade de Siracusa, que hoje é a Itália, parte da Itália, tudo que é merda que dava em Siracusa chamava o Arquimedes. O Arquimedes resolvia tudo. O Arquimedes, não tão conseguindo fazer isso. Ele dizia, faz assim, assim que vai dar. Eu cheirava, era ninja. E aí, cara, e aí... E aí, cara, encalhou o navio no porto de Siracusa. Parece que 300 cabeças de bague tentaram tirar o navio na força, não conseguiram. Adivinha? O Sr. Arquimedes já tinha uma certa idade. O Arquimedes deu problema no porto de Siracusa. O que houve? Encalhou o navio. E aí, 300 caras não conseguiram tirar. Vou tirar. Vou tirar sozinho. Aí, ó, o Arquimedes não está, mas pra isso tudo, né, meu querido? Porque ele, né, vou tirar sozinho, assim porcaria. Diz que ele foi lá, pegou alguns quilômetros de corda, algumas rodanas móveis, fez um esqueminha que ninguém sabia explicar direito, começou a puxar corda, vários e vários metros, que a pouco o navio se moveu alguns centímetros e desencalhou o navio. Incrível, né, cara? O poder do cérebro. O cérebro do Arquimedes subjugou os 300 cabeças de baller que tentaram... Foda, né, cara? Olha só qual é a ideia, pessoal. Imagina que eu pego e boto uma rodana amarrada no pé. Se eu passo uma corda por essa rodana e tem uma caixa lá com o peso de 100 N, que força que eu devo fazer aqui pra mandar a caixa parada? Perfeito, 100 N. Porque cada pedacinho da corda é porque já está ligado naquilo que vai acontecer depois. Cada pedacinho da corda vai ter que ser tracionado com 100 N pra ela poder ficar em repouso. Afinal, 100 pra um lado, 100 pro outro. Tá zero. Tá zero. Tudo bem? Só que vamos pensar na rodana como um todo. A rodana estava sendo puxada pela direita com 100 N pelo peso da caixa. E estava sendo puxada pela esquerda pra baixo também com 100 N. A pessoa que estava segurando a corda. Tudo bem pra vocês? É isso? Se 100 mais 100 pra baixo, dá quanto? Zero. Então, esse eixo que está segurando a roldana no teto vai ter que fazer que força? Zero. 200 pra roldana não cair, né? Tu vê quando o cara pendura na construção civil uma roldana no teto, o teto tem que se arrombar. Porque o pedreiro faz a mesma força que ele faria no balde. Só que o teto tem que suportar a força do balde mais a força que o pedreiro faz. Concorda comigo? O cara tem que saber em que lugar ele amarra, né? Ah, vou levantar quantos quilos? 100 quilos. Aquele gancho 50 quanto? 50, 750. Ah, tranquilo. Usa aquele gancho. Vai estourar, vai matar alguém na obra. Por falta de física básica. Concorda comigo? Arquimedes, olha a sacada do cretino. Vamos pegar a caixa de 100 newtons e vamos amarrar a roldana nela. Quando a gente passar a corda por aqui, quanto que eu vou ter que fazer de cada lado? 100. 100 mais 100 dá 200, vai subir acelerando. Só 50, cara. Se tu amarra a roldana na caixa que tu quer subir e passa a corda por ela, tu puxa a corda com 50, a caixa de 100 newtons sobe. Foda, né? Ih, peraí. Se eu pegar uma caixa lá que tenha 800 newtons, eu boto uma, eu boto duas e vou amarrando essas cordas no teto, ó. Amarro no teto. Passo a corda no teto, na roldana, passo a corda no teto, na roldana. Quanto que tu acha que eu tenho que fazer de força nessa última corda pra manter esse bloco parado? Isso aí. Vamos ver? Aqui é 800, né? Então bastaria 400 e 400, certo? Aqui é 400, bataria 200? 200. Aqui é 100? Porra, eu faço só 100 newtons e ergo um objeto? Fico com a minha força multiplicada por 8. Dizem que Arquimedes usou algo em torno de 10 rondanas móveis. Quantas vezes ele ganhou a força? Dez, né? Dez elevado. Dois vezes dois, vezes dois, vezes dois, vezes dois, dez vezes, dá 1024. O cara fica com a força de 1024 homens. Claro que tu paga o preço por isso, né? Quando eu puxo essa corda aqui, oito metros, sai quatro metros do lado, essa aqui só sobe quatro metros. Se essa aqui sobe quatro metros, dois. E se essa corda sobe dois, a caixa só sobe um. Então, peraí. Eu fiz uma força de 100 newtons e consegui aplicar na caixa 800. Aumentou oito vezes a minha força. Mas, em compensação, quando eu puxei oito metros de corda, a caixa subiu. Eu aumentei a minha força de oito vezes e perdi o deslocamento oito vezes. Então, as coisas se compensaram. Sacou? Mais ou menos a marcha leve da bicicleta, né? Tu bota a marcha leve, tu fica com mais força. Mas é que dá muito mais pedalada pra andar um pouquinho, né? Sabe com a ideia? Cara, tu viu o que é o cérebro humano, né, cara? O cérebro humano, ele torna coisas que eram aparentemente impossíveis, possíveis só porque parado pra pensar tudo. É isso que tu falou que ele andou metros e ele moveu centímetros. Exatamente. Ele saiu andando centenas de metros com a corda pra poder mover centímetros o barco. Ótima observação, garoto. Ninja. Agora que nós discutimos, deu pra perceber que quando a polia está amarrada no objeto que não se mexe, ela é fixa e ela não altera a força. Agora, quando a roldana polia está amarrada no objeto e ela se mexe, ela é dita móvel. E cada uma delas multiplica a força da pessoa. Vamos ver o desenhozinho do tio ali. O tiozinho da questão 6, ele foi erguer uma caixa de 120 newtons. Ele botou uma roldana móvel, outra roldana móvel, mais uma roldana móvel e outra fixa no teto. Quantas vezes eu vou ter que dividir a força? Essa é fixa. Divide por dois, divide por dois, divide por dois. 120, divide por dois. 60. Por dois, dividido por dois. 15. 15 newtons. Letra B. Tinha resposta ali embaixo, não vi? Considere a primeira roldana fixa e as outras três como roldanas móveis. F igual a P dividido por dois N. Tinha até fórmula. Isso não ia ter na minha prova, nem a pau. P por dois N. Era só cotar, ó, um, dois, três, dois elevado a três dá oito. Dois vezes dois, quatro, três vezes dois, oito. Era só fazer 120 dividido por oito que ia dar a resposta. Tinha até fórmula ali. Não gosta dessa fórmula, eu prefiro que tu conte lá e multiplique por dois, ou divida por dois. Tudo bem, questão 7. Sobre um avião voando em linha reta com velocidade constante. Linha reta com velocidade constante, o que eu posso afirmar? Ele é recta. E aí, o que eu posso afirmar? O que é que é zero? Resultante. Resultante é zero. Pode-se afirmar que a força de resistência do ar é nula. Não, não, o motor do avião encurre ele pra frente, o ar encurre ele pra trás, a resistência do ar. Desustentação das alças é incalculável. O que é que o avião voando, sorte? O cara cruza os dedos, dessa vez vai voar de novo. Não, cara, a gente calcula a força que vai ter nas águas. A resistência do ar não existe. Tá, entendi. Então quando o avião decola é porque Deus fez a resistência do ar desaparecer. Como Deus é querido, João. Nesse caso não é isso. Resultante é nula. Trouxe de constante, linha reta. Resultante? A letra E. A reforça da gravidade pode ser desprezada. Ou seja, o avião não tem peso. As vítimas lá dos aviões desaparecem quando ele tá voando. Essa tava fácil, hein? Bem parecida com a nossa prova. Aquela prova que ele tá voando. Só três, galerinha. Só três, por favor. Constatou-se estatisticamente que após a implantação do uso obrigatório do cinto de segurança, diminuíram significativamente as lesões graves dos motoristas e passageiros. Como consequência de acidentes de trânsito. A função do cinto de segurança está fisicamente relacionada com... Inésia I. A questão do cinto de segurança é a lei que é a lei de Newton. A questão do cinto de segurança é o que a pessoa é a lei que é a lei que é a lei de Newton. A questão do cinto de segurança é o que a lei da lei de Newton. A lei de Newton. Ah, mentira. Mentira, é a lei de Aristóteles. Esquece, nem falamos antes. E, questão 9... questão nova de acordo com as leis da mecânica se um corpo se em um corpo a resultante das forças que nele atuam for igual a zero ou repouso a massa do corpo pode ser muito grande ou muito pequena a massa do corpo varia de acordo com o tempo o corpo está em movimento de forma variada a aceleração é diferente de zero a aceleração é nula e a velocidade é constante questão 10 a medida que cresce a velocidade de um objeto que cai em linha reta em direção ao solo cresce também a força de atrito com o ar até que em determinado instante torna-se nula a força resultante pela madrugada força resultante zero quais são as opções? o objeto que está no ar o objeto que está no ar começa a cair aí de repente ele para não faz sentido quando o peso e a força de resistência se igualam ele continua com velocidade constante inverta o sentido da velocidade inverta o sentido da velocidade eu queria fazer isso eu queria fazer isso eu me enxergo caindo de repente para eu vou subir agora continua caindo com velocidade crescente Por que que cresceria a velocidade Já que a velocidade é zero? Continua caindo com a velocidade decrescente Por que que a velocidade decresceria Se a velocidade é zero? Continua caindo, mas com a velocidade Constante, força, resultado zero Velocidade constante Então, ó Mais importante pra mim É que a turco completa Que se tirar trezes Significa que foi extremamente mal Que tá mal de física Por que as questões que ficaram Eram básicas mesmo, não tinha nada de absurdo O cara que tá em dia com a física Vai conseguir uma nota acima de sete sem dúvida nenhuma Quanto tempo nós temos? Vinte Vinte minutos Quantos anos de faleça começou aí? Dois Um Um Ah, vamos corrigir e dá pra falar umas coisas aí Tchau 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 Tchau